A taxa de execução da receita, que foi de 113,4%, a taxa de execução da despesa, que foi de 79,8%, as receitas fiscais tiveram uma quebra de 30,7 milhões de euros, o investimento foi de 70,4 milhões de euros, o investimento pago, e o prazo médio de pagamento de fornecedores foi de 10 dias, ficou em 10 dias. Neste quadro apresentamos a execução do orçamento pelos objetivos estratégicos. Estão a bold os objetivos estratégicos que são considerados como os pilares do orçamento municipal, o caso da coesão e a ação social, que apesar de ter decrescido 1%, aproximadamente 300 mil euros, aumentou o seu peso na estrutura da execução do orçamento para 11,9%, a economia e desenvolvimento social, que aumentou o peso na estrutura para 4,9% e a cultura para 5,8%, sendo que a economia e desenvolvimento social cresceu 80,6% e a cultura 13,9%. Há aqui uma questão que eu gostava de ver esclarecida antes, que é, porquê é que nós não temos a certificação legal de contas? Eles o que dizem assim, de facto, repito, eles tratam-nos a nós como Assembleia Municipal, como Conselho de Administração. E dizem assim, as contas só são aprovadas para a Assembleia Geral. E, portanto, como só são aprovadas para a Assembleia Geral, é no momento de submissão à Assembleia Geral, neste caso, Assembleia Municipal, que nós damos a certificação. E a sociedade é a verdade de votar. Eu não vejo como é que nós podemos votar, como é que eu posso aprovar umas contas, que o Revisor Oficial de Contas ainda não certificou. Eu gostaria de salientar dois ou três números que me parecem marcantes destas contas, deste relatório. O primeiro é que, em 2020, no ano da maior crise económica que há à memória, a Câmara Municipal do Porto teve resultados líquidos positivos, 7 milhões de euros. Ora, não é que seja desejável ter resultados negativos, mas o princípio geral é que se deve ter resultados positivos para ter uma posição financeira sólida, para quando é preciso poder ter um financiamento maior, um apoio maior a quem precisa. Ora, se há ano em que isso foi preciso, é 2020. As circunstâncias da pandemia afetavam naturalmente muito o funcionamento da Câmara do Porto, como de todo o país, não há nenhuma dúvida sobre isso, e impelem-nos a uma análise muito mais, enfim, moderada deste documento que está aqui em preço, em relação ao qual nós nos vamos abster, porque se não há dúvidas que alguns dos elementos financeiros mostram a resiliência da estrutura financeira municipal, também não há dúvida que há outros elementos que são, que não nos deixam de preocupar. Darei dois ou três exemplos que explicam bem porque é que nós não estamos aqui a discutir o rigor das contas, com ou sem o parceiro oficial do ROC, nós acreditamos absolutamente que as contas são rigorosas. Estamos a decidir, apesar de tudo, a única coisa que podemos estar aqui a discutir é algum grau de apreciação política que este relatório merece, do nosso ponto de vista, é o papel que este órgão pode e, no nosso entender, deve ter. E há, apesar de tudo, dois ou três dados que não deixam de nos interpelar. Eu posso aceitar que a pandemia tenha sido motivo para reduzir a execução orçamental nas mais diversas áreas, mas que no objetivo da coesão e da ação social tenha havido uma redução ainda pequena da execução orçamental é uma coisa que eu acho que não nos deve, pelo menos deve, merecer uma preocupação. A situação da pandemia, que naturalmente mexeu com tudo, tem também justificações para execuções orçamentais, seja na diminuição das receitas, seja na parte das despesas. Apesar deste relatório que aqui está, que naturalmente chama a atenção para várias ações que a Câmara foi fazendo, nós achamos que se poderia ir mais longe no seu global. Vou manter a posição de abstenção numa compreensão destes problemas todos, excepcionais que se viveram durante 2020. Em primeiro lugar, dizer o seguinte, relativamente aos apoios que foram propostos, não apenas por nós, mas também pela oposição, no ano de 2020, eu recordo-me assim de cabeça de nós não termos concordado com a proposta que o Partido Socialista fez de nós nos substituirmos ao Governo e ao Ministério da Educação naquilo que tinha a ver com a compra de tablets ou computadores para as crianças das escolas, apesar de tudo nos termos envolvido nisso através da ação escolar. E, de facto, essa é uma promessa que, a meu ver, continuo por cumprir, felizmente agora atenuada pelo facto das crianças poderem ter ensino presencial, mas não me pareceu razoável. Porquê? Porque depois, os senhores vereadores que às vezes dizem isso, depois quando nós nos substituímos àquilo que é a obrigação do Estado Central, me vem chamar a atenção que eu me estou a substituir ao Estado Central. Nós não podemos ter chuva na aérea e sol no naval no mesmo dia. É difícil, a não ser nos Açores. Eu acho que nós, relativamente à pandemia, fizemos aquilo que devíamos fazer, nomeadamente num conjunto de medidas. Muitas delas não tiveram uma expressão numérica muito significativa, mas, através das políticas que nós seguimos, acho que estivemos à altura dos acontecimentos. E, se mais não fizemos, muitas vezes foi porque o Estado Central Núquias... Temos vários casos que, creio que conhecem, em determinada altura acharam que, infelizmente, não foi preciso, não foi preciso, por exemplo, o pavilhão Rosamota, enquanto estava o hospital de campanha montado com os dois hospitais, ou, por exemplo, agora o nosso centro de vacinação, que está pronto. Nós também não podemos gastar dinheiro por gastar, quando também somos olhados de sejulaio na área da saúde, não é nas outras áreas. Nas outras áreas não temos razão de queixa, mas, nessa matéria, também me parece que temos feito aquilo que nos é pedido, e que sempre que nós tentamos fazer mais do que nos é pedido, não nos tem sido permitido. Ainda assim, relativamente à questão do apoio económico às empresas, eu julgo que o problema se vai colocar exatamente agora, este ano. Eu acho que o problema se coloca este ano por duas razões. Em primeiro lugar, porque há um conjunto de benefícios em termos de financiamento e em termos das moratórias que estão agora a chegar ao fim, e, por outro lado, também os lay-offs começam a chegar ao fim. Eu bem sei que nós, e tinha dito isto, aliás, lembro-me ter dito isto ao Sr. Tomarão Pizarro, do Sr. Tomarão Pizarro, eu julgo que este é, de facto, o momento de nós, agora sim, percebermos como é que podemos dar um impulso na economia, porque ela precisa de um marcha. Eu gostaria que ela fosse feito e fosse trabalhar dentro de nós, forças políticas, aqui, de tal maneira que ela não possa ser vista como uma questão eleitoralista. Portanto, desafio também aqui a oposição, porque nós não sabemos quem é que vai governar a Câmara em outubro deste ano. E o pior que nós poderíamos fazer seria que qualquer das medidas fosse porque fosse recusada, fosse porque fosse aprovada, fosse por razões eleitoralistas. Eu acho que nós, neste momento, também, temos uma outra vantagem. Conhecemos melhor do que o conhecíamos há um ano atrás, e espero que façam justiça nisso, qual ia ser o comportamento da receita. Nós temos hoje, apesar de tudo, um fator de ponderação mais razoável sobre aquilo que está a ser já o comportamento da receita. E, portanto, poderemos aqui arquitetar uma estratégia de algum risco que, há um ano atrás, provavelmente não podíamos. E, portanto, finalmente, quanto à execução orçamental, eu considero que a execução orçamental, no tempo em que ela foi, em que sucedeu, olhando para o ano passado, eu acho que a execução orçamental foi, provavelmente, a melhor de sempre. Porque foi muito difícil, como sabem, houve muitas coisas que ficaram paradas. E, principalmente, na habitação social, foi 100%. Esse é o início do 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 início, do início 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 do θ